Sendo o diretor do programa mais rentável e famoso do Brasil, o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, apareceu irreconhecível, após realizar uma cirurgia bariátrica e uma abdominoplastia. Boninho perdeu cerca de 45 quilos e vem fazendo muitas dietas. O diretor afirma que mudou seus hábitos por conta da saúde, pois vinha sofrendo com pressão alta e diabetes. Após a mudança o diretor da Rede Globo está com a sua autoestima lá em cima e vem postando diversas fotos, malhando, Boninho disse, que isso lhe trouxe mais vitalidade e saúde e que nunca mais espera sair do seu peso atual. E vocês gostam do diretor do Big Brother Brasil, o Boninho? Comentem, imita sua opinião, e já se inscrevam no nosso canal deixe seu like e ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades do mundo dos famosos. Obrigada por chegar até aqui, beijos e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de olhar nossos produtos na descrição. Tenha uma vida sem dor e conquiste a sua liberdade financeira, mude sua vida completamente. O link estará disponível na descrição.